Esse é o Capso e nós vamos falar agora da cobrança automática de impostos. É isso mesmo. O governo está planejando um mecanismo para que tudo seja descontado na fonte. O comerciante, quando vender alguma coisa, quando passar o cartão ali, a transação já vai passar pelo banco, já vai descontar o imposto, o imposto já vai para o governo, o comerciante já só recebe o valor já com o imposto descontado. Olha que absurdo isso daí, né? E achando que isso daí vai acabar com a sua negação. Mas no final das contas, isso vai gerar outros tipos de problema muito mais sérios. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Henrique, 13 chibatadas para salvar a democracia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Bernard App, que é o secretário extraordinário da reforma tributária, ou alguma coisa assim, ele deu uma entrevista falando que o sonho dele, acabar com a sua negação no Brasil. Veja, a sua negação no Brasil é uma necessidade. Empresário no Brasil, se não sonegar imposto, ele quebra. O Brasil é um país totalmente hostil a negócios, totalmente anti-empresário. Se ele não fizer isso, ele quebra. E aí o que acontece nesse caso aqui? Eles querem agora fazer a coisa automatizada. Já desconta tudo na fonte e pronto, resolvido o problema, né? Será que eles vão poder, então, demitir todos os funcionários da Receita? Porque, em tese, se está tudo sendo acreditado na fonte, já não precisa mais ter declaração, não precisa ter mais investigação, qual que é o problema, né? Mas vamos entender o que ele está querendo dizer com isso aqui, né? O que ele está falando aqui é que os estudos estão ainda no início, mas a ideia é que os vários instrumentos de pagamento, como Pix, TED, cartão de crédito e até boletos, sejam vinculados ao documento fiscal. E, dessa forma, o próprio sistema já faz o desconto de imposto, né? Ele está dizendo aqui que a sonegação e inadimplência vão cair depois da reforma tributária. A reforma tributária, na visão desse pessoal, vai simplificar imposto. Na verdade, não vai. Como a gente já viu, ela complica ainda mais. Ela diz que talvez, daqui a 10 anos, vai simplificar os impostos, mas nesse meio tempo, entre agora e daqui a 10 anos, só complica ainda mais os impostos. E vocês sabem, né? Será que daqui a 10 anos vai realmente simplificar imposto, né? Enfim. E o que ele diz aqui, no final das contas, é que vamos ter um modelo de cobrança mais eficiente do mundo. Isso daqui me dá medo, porque isso o Estado é capaz de se empenhar. Se tem uma atividade que o Estado é capaz de botar toda a sua força, todo o seu expertise, toda a sua capacidade, é na hora de cobrar imposto. Na hora de prover qualquer serviço para o cidadão ajudar em qualquer coisa, não. O Estado é a coisa mais ineficiente do mundo. Se botar o Estado para administrar o deserto do Saara, falta areia. Agora, para arrecadar dinheiro, meu amigo, aí a história é outra. O Estado é uma máquina de arrecadar dinheiro. O PCC, o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, esse pessoal aqui, é tudo amador perto do Estado, quando é hora de achacar as pessoas para tirar dinheiro delas. O Estado é profissa nessa área de roubar as pessoas, né? Então, o que eles estão dizendo aqui é que vai ter o modelo de cobrança mais eficiente do mundo. E aí você pode pensar, qual que é esse modelo mais eficiente do Comando Vermelho, que aparece lá com micro-ondas, né? Os pneus tudo perto de você, e fala, se você não pagar o imposto, eu vou te botar no micro-ondas, né? Parece muito eficiente esse modelo, né? O do governo é mais eficiente ainda. Por quê? Porque não te dá nem a chance, nem te pergunta nada, meu amigo. No que você gastou o seu dinheiro, ele já vai lá e toma o dinheiro seu, e já sequestra esse dinheiro na conta, e acabou, e você nem vê o dinheiro. Então, é mais eficiente ainda no final das contas, né? Ele está dizendo que esse daqui vai ser o sistema que recolherá a contribuição sobre bens e serviços, que é o tal do IVA brasileiro lá que eles estão criando, né? São os impostos que substituirão os outros tributos e coisa e tal, substituirão se isso realmente um dia acontecer, né? E ele ressaltou que isso será um modelo tipo split payment, ainda em fase inicial, né? A ideia, no momento do pagamento, é que seja carregada uma chave, que será a fatura, que vai vincular o documento fiscal ao instrumento de pagamento, já vai fazer a conta toda, já vai descontar da conta do comerciante e pronto. Olha que maravilha, não é mesmo? Tudo muito mais fácil, não é? O problema da merda disso daqui é o quê? Que vai gerar um incentivo enorme para o pessoal usar bitcoin, meu amigo. Vai se preparando aí, porque usar dinheiro real... E repara como é que eles estão indo nesse sentido aqui. Você pode falar assim, ah, mas isso aqui tudo muito bacana se você pagar com cartão. Se você paga em dinheiro vivo, né? O que garante que esse dinheiro vai realmente ser repassado para o governo? O comerciante pode pegar o seu dinheiro, botar no caixa ali, pegar a mercadoria, te entregar e não dizer nada para ninguém e pronto, não paga imposto daquilo ali, né? Mas aí que entra o Drex, vocês estão ligados na ideia da CBDC. A CBDC, a ideia dela é justamente que não tenha mais dinheiro vivo, que todo mundo use dinheiro eletrônico. Aí não tem como fugir desse negócio, porque qualquer que seja a forma de pagamento, se vai ser cartão de crédito, cartão de débito, PIX, o que quer que vai ser isso daqui, no final das contas vai ser enviado para o governo a parte do governo. O Comando Vermelho sonha em um dia ter um sistema de cobrança tão forte quanto esse. O primeiro comando da capital tem sonhos molhados imaginando isso e não conseguem. Crueldade nesse nível, só a maior máfia brasileira que é o governo, né? Enfim. Então, eles falam que vai acabar com as brechas na lei para pagar menos impostos. Caramba, brechas na lei. O cara faz a lei, faz a lei permitindo você pagar menos imposto. Aí você usa o que está escrito na lei e o cara chama aquilo de brecha. Só na cabeça de funça público mesmo para ter essas ideias assim. Não, está na lei. Ah, mas é brecha. Não, você que escreveu a lei, eu estou dizendo o que está na lei ali. Ah, mas é brecha. Não, não é brecha. É o que está na lei, caramba. É o que o pessoal chama de brechas na lei para pagar menos impostos. É lógico que a elisão fiscal, a elisão que é justamente você usar a lei. Elisão não é fora da lei, não. Você tem que usar. Aliás, é obrigatório usar a elisão fiscal porque num país insano como o Brasil, se você não usa as poucas oportunidades que o governo te dá de gastar menos com o imposto, você quebra. Então, é obrigatório para toda empresa usar a elisão fiscal. Aí vem o cara e chama isso de forma pejorativa de brechas na lei. Não é brecha, não. É obrigatoriedade. É a lei que está ali, né? Enfim, judicialização. E lógico, ele não está falando aqui, mas a sonegação também, né? Agora, é o ponto que eu falo para vocês. Tudo isso aqui é muito legal para pagamento com cartão, pagamento com pix, pagamento com os modelos eletrônicos. Mas e se você pagar em dinheiro vivo? Se você botar nota uma em cima da outra? Não tem como o cara saber, né? Então, é por isso que o governo, ao mesmo tempo, está caminhando no sentido da CBDC. Também vai cortar essa brecha. Não, dinheiro vivo? Como assim? Tem que ter justificativa. Já tem isso lá em Cuba, já está assim. Na Austrália também. Tu quer sacar dinheiro vivo? Para quê? Preencha esse formulário aqui para explicar para que você quer esse dinheiro vivo. Para quê? Não precisa. Pode pagar tudo com cartão, né? Pois é. Então, meu amigo, é o que eu estou falando para vocês. Esse pessoal está querendo fechar o cerco. Se você for esperto, dá um jeito de tirar seu dinheiro do sistema oficial o quanto antes. O Bitcoin é uma alternativa. Eu acho uma alternativa boa. Mas tem outras alternativas aí. Compra no exterior, bota dinheiro em dólar. Dá um jeito aí. Saca dinheiro mesmo enquanto ainda pode? Enquanto você ainda pode lá no caixa eletrônico? Quero sacar 200 reais e não precisa preencher nenhum formulário? Saca o dinheiro, guarda em casa, faz alguma coisa aí porque isso não vai durar muito tempo. Do jeito que esse pessoal está querendo ir com força em cima do seu rendimento, em cima do seu dinheiro, não vai durar muito tempo essa possibilidade não, né? Pois é. Assustador o futuro, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.